Ai meu Deus do céu, gente, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer, olha a minha situação, eu só tenho dois corações E eu tô prestes a tirar o meu último coração Por que que eu não ouvi minhas amigas? Ai meu Deus, aí o do passado tão ingênua Gente, eu vou te dar o melhor conselho que você vai ouvir na vida Não venda seus corações, não empreste seus corações, valorize seus corações, eles são muito importantes Aí o do passado não sabia disso, foi apenas algumas horas atrás, dá uma olhadinha em tudo que aconteceu Vou falar um negócio pra vocês, tá? Eu não tô entendendo por que de tanto alvoroço por causa de uns coraçõezinhos não Olha a minha situação aqui, gente, eu perdi três corações, tô com sete corações e isso não fez diferença nenhuma na minha vida Sabe o que que fez diferença na minha vida, gente? Tá com armadura de diamante e ferramentas de diamante Graças ao Elko, né, pelo menos eu tenho isso Mas o House pegou todos os meus equipamentos de netherite e eu preciso recuperar hoje Mas galera, antes eu tenho um X1 marcado com a Nogal e eu vou recuperar o meu coração Quer dizer, eu tô em bastante desvantagem, né, que ela tem três corações a mais que eu Mas eu confio na minha habilidade, eu só preciso convencer ela de lutar sem armadura, né Porque eu tô realmente em desvantagem aqui Ai, moleque, acho que eu dei detrás da árvore já, tá querendo fugir do X1 que você propôs? Eu não fujo de luta não, mulher, parece que não me conhece eu, hein Tô aqui, pronta pra nossa luta Preparadíssima? Nasci pronta Ah, então tá, mas ó, antes da gente começar, eu só queria te propor uma coisa Quem morrer vai perder um coração, certo? E outra vai ganhar Mas eu não queria, assim, caso eu ganhe, caso eu ganhe, assim, que imagina Eu sou fraca, eu sou bem fraca Tô vendo esse seu mind games aí, tô vendo esse seu mind games, hein, Nogal Tá me provocando, né, então tá bom É pra desestabilizar a adversária É, tô vendo, assim, aqui aí usam Ó, mas caso eu ganhe, eu gostaria que o seu coração, na verdade, viesse num frasquinho Então, eu diria pra você usar um totem, pra você não morrer direto, né, e beber a poção, tudo bem? Ó, mulher, você vai dar meu coração pra quem? Posso saber? Você não vai vender não, né? Não, 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 não vou vender não, relaxa, ele vai ficar bem guardadinho, bem bonitinho Hum, tá bom, tá bom Mas já que você tem essa condição, eu também vou botar uma condição Sem armadura e a mesma arma As duas com espada de ferro Ah, justo, justo, acho justo Beleza, beleza Então tá, toma aqui, esse aqui, não se esqueça de usar Mas que que é isso aqui, gente? Eu vou morrer de olhar pra isso aqui, Nogal É, então, falei, mano, mind games, mind games Então eu continuo desestabilizando a inimiga, então Tô vendo esses mind games aqui, hein Ah, meu Deus, tem que carregar isso aqui Mas, gente, tá, né, tá, não, não, o que que você não me pede sorrindo que eu não faço chorando, mulher, vamos Então vamos lá, contagem 3, 2, 1, valendo Ai, Pedro, estratégia Tô com medo, tô com medo, tô com medo Tô com medo, não, tô com estratégia, estratégia, estratégia Ah, não, ah, não Não deu certo a minha estratégia Esse barulhinho aí não dá nem pra enganar, hein Não deu nem pra enganar Então, tudo tem um lado bom, né Pelo menos esse totem horror hoje desapareceu, olha só Realmente, só tem um argumento Mas agora então, passa com esse coraçãozinho pra cá, passa, passa Ai, ai, ai Tá bom, tá bom, peraí É, Nogal Tem certeza que você vai precisar do coração agora? Tenho, tenho Ai, acordo, acordo Foi você que me desafiou Tá, é que eu não sabia que certas coisas iriam acontecer quando eu te desafiei Mas eu sou uma mulher de palavra Então, out Aqui está meu coração Ah, que lindo, que lindo Não, pode deixar que ele vai ficar num lugar bem bonitinho, aconchegante Tá, vou cuidar bem dele Não vai quebrar meu coração não, hein, Nogal? Não, 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 não Pode deixar Entendi, entendi E deixa eu te falar Você tem mais corações como esse daí? Não, não Por que eu teria? Hum, Nogal, eu te leio como livro, Nogal Hum, bom saber Ai, ai, ai Como esperado, a gente realmente perdeu mais um coração A Nogal é muito boa no X1 E além de tudo, a gente estava com uma mega desvantagem Mas não precisamos entrar em pânico Porque agora tem a corrida de cavaleiro A gente vai ganhar dois corações, né, Capivalo? Vamos olhar, neném E aí, ai, de boaça? De boa, de boa Eu tô animada aqui pra essa corrida Mas eu devo confessar que eu não treinei muito, não Não, pode ficar tranquila Que o meu objetivo aqui vai ser concluído Que era eu ganhar um coração de você Ai, meu Deus Tá, mas você tem que dar uma chance, assim, pô Você vai apelar muito? Ó, vamos fazer o seguinte, então A corrida tem alguns atalhos, como você já sabe Eu não vou utilizar nenhum atalho A única coisa que eu vou deixar clara é que Repassar as regras da aposta, né Se você ganhar, você ganha dois corações, o meu E se eu ganhar, eu ganho um seu, né Beleza, beleza Fechou, então Tá, faz o seguinte Atrás de você tem um baú que tem bestas Pega uma besta E pega, sei lá, um pack de flecha no outro baú E tem de graça? Eu tô aceitando Não, mas depois tem o que eu tenho que devolver, tá Ah, qual é, Ligi? É, não é fácil assim, não, né Esses rítios são caros Ó, é o seguinte Não pode quebrar bloco A gente não pode um bater no outro E nem atacar os cavalos, tá bom? Fechou, fechou E você só pode pular nas partes que são literalmente pra pular, tá bom? Tá, como assim? Sei lá, por exemplo A linha de largada, você não pula, entendeu? Ah, entendi, tá bom, tá bom Vamos lá? Basicamente é isso, então Vamos lá Vamos lá Aí, você está pronta? Tô pronta Que a corrida comece Caraca, tem até musguinha, mano É, ó E vai! Ô, louco, tem fogo de artifício, cara Mano, o seu cavalo é muito rápido Ai Aí, boa Aham Não, eu me afundei Não, não Aí, boa Aí, ô Ah, não Não estou conseguindo sair Olha aí, olha atrás Não, Ligi Pera aí, pô Pera aí Eu não Quero os corações Estou de boa Ai, meu Deus Vai, vai, vai Traver aqui na Soul Sand, não? Isso, Ligi Isso Fica travado na Soul Sand Não, não Fica assim, fica assim Não, não, não Aí, boa, boa, boa Lajota, pera aí, Lajota Vamos conversar, Lajota Não, você está logo atrás de mim Ai Não Calma Cadê? Ah, estou ganhando Vai, Capivalo Valeu Não, 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 não Sai fora Um cavalo nadador mais rápido do universo Ah, não, não, não Sai fora O que é isso? Tu pegou também a poção Vai, Capivalo Lajota, vou ganhar Lajota Não Ganhei Ah, tu me deve dois corações Uhul Não, não Não acredito Ah, tu me deve dois corações Uhul Passa os corações Lelé Senhorita Yu Senhorita Yu Eu não esperava mesmo a sua vitória Achei interessante E vamos concordar que você já sabia que esse cavalo era muito mais rápido Só que isso não é desculpa Significa que faltou treino da minha parte Então, eu quero me redimir Eu queria desafiar você pra um dobro ou nada Quatro corações se você ganhar de novo E zero pra mim se eu ganhar Zero? Quatro ou nada? Uhul Quatro ou nada Tá, pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu pensar aqui Hum, ganhei dele, foi fácil Cara, esse cavalo, olha só, gente Foi um bom investimento As meninas falaram que era doideira da minha parte Mas olha aqui, já ganhei dois corações Tem um pra investir no cavalo Eu já ganhei dois, cara Hum, eu aceito, eu aceito Quando é que vai ser essa reuniante? Então, me dá uns pouquinhos dias pra eu treinar, então Que nem eu deixei uns dias pra você treinar Você deixa uns dias pra eu treinar, que tal? Com uma condição Hum Você foi lá aprontar pro House pra cima de mim Ele, além de roubar um coração meu Pegou todas as minhas armaduras, minha arma, tudo, tá? Pelo menos conversa com ele pra devolver minhas armaduras Meio complicado Porque eu literalmente invadi a base dele e peguei as coisas dele Acho que ele não quer conversar comigo Quem pagou o pato foi eu, tá, LG? Ai, meu Deus do céu Ele pegou tudo, eu tô sem nada Tá, eu falo com ele, eu falo com ele Tá, se você for arrumar mais problema pra mim Melhor não falar nada, não Eu vou tentar conversar com ele Porque eu acho que ele já deve ter a cabeça mais fria Eu vou contar pra ele que eu espionei ele E que não foi você que passou a informação, não Tá, não, beleza, beleza, então Que, meu Deus Te vejo na próxima corrida Fechou? Ah, fechou Deixa eu pegar meu capival Vem, capival Ô, pera aí A cabeça e as flechas você devolve aqui Ai, meu Deus Ai, que neném lindo Ganhamos a corrida de cavalo da LG? Ganhamos sim Mas por algum motivo O LG tava me engambelando pra dar os dois corações Tá Ai, ai, ai Eu sei lá Eu preciso recuperar os meus equipamentos Eu vou falar com o House É agora House Quem é que tá gritando aí? Tem pão, véi, não House Aff, Maria Quem que é? Tô visto, parece que é a Ayu Ê, que que foi? Hã? Então, você não tá mais calmo hoje, não, homem? Ayu, o que que tu vem fazer aqui? Ayu, você tem o que eu pedir pra você? Então, eu não encontrei com o LG direito ainda Ê, ê, ê Pera aí, calma aí, calma aí O que que você tá fazendo? Eu não tô brincadeira, não, Ayu Eu falei pra você que eu preciso de informações que eu quero saber onde tá meu tridente Você tem alguma informação pra mim? Ayu Não tenho, cara Eu não sei onde é que tá, não Eu não quero me meter nessas confusões aí, não Mas, ó, pera aí, vamos conversar Eu tenho uma informação pra você Eu tenho uma informação É, eu também tenho, ó Não, pera, pera, pera aí Não, 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 não Olha o que que eu tenho pra você Para com isso House, olha só Eu não tenho informação sobre o seu tridente Mas eu posso conseguir se você me devolver os meus equipamentos Por quê? É arriscado me meter com o LG, cara Especialmente agora que eu tô com sete corações Então, tipo, me dá meus itens e eu tento ver, cara Pra você, eu tento investigar Duvida Você vai pegar seus itens, vai dar meia volta e vai embora E se bobear, vai até fazer aliança com ele Não, 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 não Vou não, vou não Não fiz nada pra você, cara Eu fui só na inocência Foi na inocência, porra Ó, eu juro Se você não me trouxer uma informação sequer Sobre o meu tridente Eu vou tacar fogo em toda aquela favela sua É, que isso? Não, 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 não Não mistura uma coisa com a outra Minha quebrada do coração Não vem fazer isso não, hein Deixa minha pagalinha lá Eu vou te devolver essas coisas Porque realmente mexer com o LG é barra Prometo pra você que eu vou tentar Você tem que concordar Que você tem tirado meu coração E os meus itens foram um pouco demais, né? Você já pegou meu coração Agora devolve meus itens aí, pô Ele invadiu minha base Invadiu meu cofre Roubou minha maçã do norte Meu totem na imortalidade Meu tridente Mas eu não tenho nada a ver com isso, não Não tenho nada a ver com isso, não, homem Você desconta nele Tá bom Eu vou confiar em ti Que você falou sem querer Foi sem querer, pô Mas, ó Ajuda eu, então Tá aqui suas coisas Vou deixar aqui, ó Tá tudo aí dentro Confere aí Tá ótimo Meu Deus Tá bom, obrigada Ó, ó Conto com a sua ajuda, aí, ô Não, pode deixar Achar comigo Vamos fazer o seguinte Se você me trouxer uma informação valiosa e verdadeira de onde tá meu tridente Eu te devolvo o seu coração Sério? Sério Eu tiro toda a minha armadura e deixo você me matar Tá, beleza, então Beleza, eu vou tentar, vou tentar Certo Então combinado Aí, ô Você vai ser meu braço direito nessa vingança que eu tenho contra o LG Não, não, não Não, não Me mexe nisso aí, não Eu vou só tentar pegar a fumação pra você Eu quero lá desse negócio de vingança, não, Raul Me deixa fora dessa, cara Segredo, hein Segredo, hein, Raul Eu sei que você não vai me falar nada mesmo Toma essa flechada aí Olá, senhorita, aí, ô Como é que você está? Oi, ô, tudo bom? Tô bem Bom, na verdade, melhor ainda Porque eu vim cobrar a taxação do terreno que você me roubou, aí, ô Como assim? Do que você tá falando? O terreno que você me roubou, que era meu ali, aí, ô Vim cobrar aqui São quatro corações, viu Agora que a gente tá trabalhando com esse esquema de coração aí Eu quero quatro Não, não, não Pera aí Pensa o seguinte Eu te fiz um favor Você deixou um monte de lixo ali Eu limpei os seus lixos, cara Não, como lixo? Ai, ô, meus cavalos são lixo agora? Eu tive que construir um estábulo gigantesco pra pôr todos eles Já que você destruiu a minha pirâmide, pô Ah, mas a sua pirâmide tava lá sem oxigênio pros bichinhos, tadinho Botei eles no ar livre Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas você adivinha? Não, não, não Não, senhora Quatro corações aí Quatro é muito Não, pera aí Esse nível de ajotagem é demais Tô numa situação complicada, pô, faz comigo não, na moral Não, pô, aí o primeiro você pegou a minha casa, agora você pegou minhas construções Explodiu tudo ainda, agora tá construindo outras coisas Não, quatro corações é justo, aí você vai ficar com seis ainda, quatro de volta Não, 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 olha só, olha só, calma Pensa só um pouquinho, ó, eu vou construir a Disney aqui Você pode ter um terreno grande pra você construir o que você quiser Eu limpei o terreno porque tava bagunçado Eu cuidei dos seus cavalinhos, botei eles pra fora Dá um desconto, por favor, só um descontinho Não, 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 você não vai me convencer não, pode mandar, quatro, quatro corações Você tem cama aqui? Marca esse PowerPoint aí Não, não, pá, a pu não, sério, não, na moral, quatro é muito, pô Tá, vamos fazer o seguinte então, ó, um pelas explosões e dois pelos terrenos Foi, três corações, baixei um, tá barato agora Eu já prometi a pu, três corações é muito, mano Não, 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 você prometeu, você paga os corações, os terrenos são seus aí, ó Tá, mas você coloca a casa na jogada? Você quer a casa também? Ah, eu tô tentando tirar o máximo possível, né? Você afogou meus axelotes que eu vi, viu? Tá, 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 não, eu te dou, eu te dou aquela casa Vai, aquela casa é tua, o terreno ali é teu, mas três corações, vamos, manda Eu não tenho opção não, ó, porra? Não, aí você vai ganhar uma casa e um terreno gigantesco pra construir um parque lindo Eu sei que vai ficar lindo, mas assim, tem preço, entendeu? Tudo na vida tem um preço Tá bom Tá, beleza, deixa eu dormir primeiro, não vem de surpresa não, peraí Não, relaxa, nem vai doer aí, fica tranquilo, você tá de armadura? Deixa eu guardar meus itens, pera, deixa eu guardar meus itens, deixa eu guardar meus itens, calma aí Guarda, guarda Tá bom, calma lá É, pô, não vai gastar essa armadura tua, né? Meu Deus do céu Ô, essa cabeça aí custa um coração, hein, Apu? Não, não custa não, pode pegar ela de volta, não quero ela, pode pegar ela Ah, não, véi, não tá valendo nada a minha cabeça, tá Peraí, peraí Apu! É que escorregou, desculpa, desculpa Tem certeza, mas um coração não? Não, 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 não Apu, Apu, não Não, 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 não Tá, chega, chega agora, chega Não, era quatro aí, vem cá, falta um Não, 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 você vai vender o desconto, sai fora Tá, tá Aí, era quatro Não Sai Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu troco por uma informação Uh, ok Recentemente eu ouvi alguém falando aí sobre uma vila nova, você ficou sabendo de alguma coisa? Hum É, eu ouvi o Pedrux falando sobre, você ouviu falar alguma coisa? Então, Apu, não me mete nesse SBL não, que eu já tô numa situação complicada Bom, ó, eu vou ter que ir, que eu esqueci meu peste no aquário, mano, vai que ele se afoga, tá Tchau, Apu Foi bom negociário, obrigado Valeu Ai, meu Deus do céu, gente, eu só tenho três corações, olha isso Desde que começou esse RP, do nada as pessoas acham algum motivo pra vir roubar meus corações, cara Ai, agora eu tô entendendo porque que as meninas estavam... Gente, elas vão me matar Ah, não, pera, eu espero que elas não me matem literalmente, senão é capaz de eu morrer O que que vai acontecer se eu perder todos os meus corações? Eu não faço ideia Será que eu vou sair da série? Não, pera, calma, respira Calma, pensa, Ilzão, pensa Tudo que é motivo as pessoas querem coração Se tem um terreno, elas querem coração Se eu dou alguma informação sem querer, elas querem meu coração E se eu pegar meus corações e guardar meus corações? O LG falou que tinha uma loja de garrafas de coração Gente, essa ideia é genial Pensa comigo, eu vou guardar meus corações Porque daí, se a pessoa vem tentar me matar, eu vou falar Não, olha, pera aí, eu só tenho um coração e eu não posso te dar Por motivos óbvios E aí, essa é a melhor desculpa que tem, cara Vou fazer isso até as coisas se acalmarem E o povo parar de me roubar os corações Porque não é possível, meu Deus do céu Opa, LG E aí, tudo bom? Como que você tá? É, então, eu tô numa situação meio complicada Eu tô precisando daqueles seus serviços lá De garrafa de coração Pode ficar tranquila que eu já preparei tudo Quer ir lá na loja conversar melhor? Porque lá é mais seguro, sabe? Quero, bora Uh, a loja é aqui Tá, mas eu vou cair não, né? Depende de você só, uai Ó, fica nessa área aqui, tá bom? LG, pelo amor de Deus O que? É uma loja normal, uma loja normal O que foi falar nisso? Olha pra trás Ai, meu Deus, tá, LG Nada pode escapar O que você deseja, senhorita e eu? Eu preciso das garrafas de coração Na verdade, mais precisamente duas garrafas de coração Peraí, as garrafas com coração ou sem coração? Eu posso comprar garrafas com coração? Sim, só que daí é bem mais caro Hum, quanto é que custa? Um coração vale três barras de naderita E sem coração vale uma barra de naderita Por enquanto eu quero dois sem coração Tá, ia ficar duas naderita Mas, ô, eu Digamos que eu tô... Eu tô necessitando de corações Que tal assim, tipo Você me paga com um coração seu Eu te dou as duas garrafas Ou até três garrafas É, a gente fica por isso Quem sabe eu posso te fazer um favor depois Não, você não tá entendendo, LG? Eu não posso te dar um coração não, mano Confia em mim Eu não posso te dar um coração nesse momento Então assim, então Ó, eu fico te devendo um favor daí Vamos combinar que um favor meu vale muito hoje em dia Eu acho que um favor seu é da hora, hein Mas aí é só um coração, né? Pelas garrafas e seu favor Tá bom, pra mim parece plausível Então faz o seguinte, ó Eu vou te dar uma garrafa Ai, meu Deus, eu tô ouvindo barulhos Toma ela Tá na sua mão já Só toma ela Ai, meu Deus Deixa eu ver ela Tá vermelha? Tá Dropa ela na lava agora Tem certeza? Absoluta Jogar ela na lava, né? Sim, pode dropar ela na lava E agora eu vou te dar, então Três garrafas, que tal? Tá Não que eu vá usar tudo, mas Mas pelo seu favor mesmo Eu vou cobrar esse favor, hein Eu vou precisar desse favor Não, pode cobrar Mas calma lá, né? Que favor tem limite Não dá pra Chica falar Ô, me dá todos os seus corações, né? Não, 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 não Tem que ter bons senhos Eu vou precisar muito Eu tô falando sério Você não pode me deixar na mão não, hein, LG? Não, tá tranquilo Na hora certa a gente combina isso E a gente chega num acordo Tá bom, então Bom, verifica essa certinha As três garrafas no seu inventário Tá certinho Bom, então lembre-se Qualquer pessoa pode tomar Só não pode renomear E se perder, azar deu, tá? Tá Ai, meu Deus Tá bom Tá tudo certo Negócio fechado É claro que eu não ia trocar Meus últimos corações Por causa de três garrafinhas, né, gente? Mas quando o LG me ofereceu Um favor Gente, isso caiu do céu Eu tô numa situação muito difícil E o LG é um dos players Mais fortes desse servidor Vai ser muito útil Ter a ajuda dele Em algum momento Pra recuperar esses corações Mas agora A minha melhor estratégia É realmente ficar com um coração Dessa forma Ninguém vai poder me roubar Bom, agora chegou o momento Eu vou ficar só com um coração, gente Mas acho que essa é a melhor decisão Que eu vou tomar Afinal de contas Ninguém vai poder me roubar um coração Se eu só tenho um, né? Ninguém vai me matar Não é possível Ai Eu tô literalmente com um coração Como é que eu vou jogar Minecraft assim? Se eu cair de uma altura Eu vou morrer Se alguém me der um tapa Eu posso morrer Eu tenho que tomar muito cuidado Ainda bem que eu recuperei meus itens Não faço ideia de como vai ser Daqui pra frente Eu tenho que tomar muito cuidado E eu soube Eu soube Obrigado.